É isso, eu queria ter coisas novas pra mostrar pra vocês aqui, mas o designer não mandou aqui ainda. Deixa eu ver se eu consigo mostrar só um negocinho pra vocês, então... Assim, eu queria ter quadros novos pra mostrar pra vocês, eu tô pensando em fazer quadros de viagem, mais vídeos roteirizados, né, tô pensando, mais um monte de coisa. Mas eu preciso de audiência, eu preciso de apoio, eu preciso de apoio, eu preciso de inscritos, eu preciso de visibilidade, senão nada sai do papel, né? Mas vamos tentando, vamos tentando, e o que a gente for conseguindo, a gente faz, né? Fiquem de olho nas redes sociais do Coisa pra saber mais, né, do projeto pra saber mais. Mas eu quero apresentar pra vocês aqui, vamos ver se eu consigo compartilhar aqui. Nova identidade visual chegando na área, dar um pouquinho de zoom aqui, nosso novo mascotinho, né, aqui do Indutalks, feito pelo nosso designer Felipe, e a nova ID visual do projeto. Essa aqui é uma prévia da identidade visual, não sei nem se já mudou isso aqui, né, não sei se essa é a última versão, mas eu fiquei bem feliz, já fiquei bem contente com o nosso projeto, né, onde a gente conseguiu chegar aqui com a nova identidade visual do projeto. Gostei bastante, gostei bastante, né, tem aqui, não sei se vai dar pra ver aí, mas toda a pegada quadrinesca aqui com esse background, uma pegada bem comunista aqui, né, com o nosso mascotinho, o microfoninho da logo antiga se transformou no nosso novo mascote, não tem nome aí nesse mascote, vamos pensar coletivamente o nome do nosso novo mascotinho, mas tá aí, a nova identidade visual do projeto que está sendo construída. Fiquem de olho aí nas nossas redes sociais pra conferir na íntegra, né, toda a nova identidade visual, né, nova logo, nova coisa que vem por aí. É um novo tempo, é um novo tempo pra gente falar aqui, um novo momento aqui, estamos animados, estamos com um gás aí pra gente virar, monetizar esse canal, se Deus quiser, até o final do ano aí a gente consegue esses mil inscritos, a gente monetiza esse canal, a gente chama muitas mais pessoas legais, interage com as pessoas legais, a gente consegue aumentar a nossa rede aí, né, de gente colaborando com a gente, pra isso eu preciso também da ajuda de vocês aí pra compartilhar esse conteúdo, divulgar com a galera, é isso aí, tá? Vamos aí com o nosso novo projeto aí de viagem, né, vamos fazer review também, né, várias fitas, né, mais textos lá no site, vamos fazer resenha de conteúdo aí, vamos fazer conteúdo político também, vamos ver o que a gente consegue virar de conteúdo aqui, mas é isso, né, tá aí a nossa nova identidade visual, eu gostei bastante, tô bem feliz, espero que vocês tenham pegado aí as referências dela, né, depois eu jogo lá nas redes sociais também pra gente debater mais sobre elas. Tchau, tchau, tchau.